Olá a todos, vim mostrar-vos a minha casa nova, portanto estou aqui em cima na parte do quarto que é esta coisa espaçosa e monstruosa como podem ver e basicamente pá, pronto, é uma cama, nada a saber, Ikea, Rula, falamos coisas da Ikea, depois aqui é o roupeiro, foi uma coisa nunca de antes vista, não é? E as portas abrem assim e tal e tudo é material bem manhoso, como podem ver e depois o resto está aqui em baixo, aqui em baixo o resto da minha casa, minha pequenina casa, isto é um loft 7, basicamente tem 630 square feet, que não faço a mínima ideia de quanto é que seja, mas dá para ver que não é muito grande, não é? Tenho aqui a minha cadeira de comando e a minha televisão, no fundo, é o meu multidor, vejo aqui tudo, aqui tenho a minha pequena cozinha, que está toda equipada, tem uma cena normal, tem estas cenas da Americana, com Grindr ali, para triturar as cenas todas, tem uma máquina normal, quando reparar, tipo, tem tudo um som e um ar boé manhoso, tipo, tem tudo um ar mesmo boé da frágil, enfim, cenas da Americana, tem um micro-ondas gigante, porque aqui toda a gente faz coisas, só fazem coisas no micro-ondas, aqui também é a bandeira grande e tal, e depois pronto, o frio-difico gigante, com pizzas e uns bifes de lomba e não sei que, e basicamente isto é o meu, a minha cozinha fantástica. Depois da cozinha, já vos mostrei a sala e a única coisa que falta é a casa de banho, tcharam, que pronto, é só isto. Estão aqui as máquinas, as máquinas são a Americana, portanto, isto aqui é a máquina de lavar a roupa, estão aqui umas cenas que tenho de lavar, ali está a caldeira, que é grande, e tem água bem quente, aqui é a máquina de secar, uma da cena fantástica disto é que a máquina de secar seca mesmo tudo, tudo fica completamente seco, e depois pronto, enfim, uma casa de banho normal, e agora, vou-vos mostrar, tipo, uma pequena, uma cena que até não acaba por ser nada mal, e até era fixe, era que a câmera tivesse zoom, mas não tem, ah, tem, e ali está a space needle, portanto, eu efetivamente, tenho vista para a space needle da casa. Pronto, já estou, hoje é o meu primeiro dia oficial, a minha estadia na casa que a Amazon me arranjou acabou agora, e esta é a minha casa, ainda tenho as coisas muito desorganizadas, acabei de montar as cenas todas hoje, e de arrumar a última mala, e é isto, tenho um pé direito muito grande, e preciso...